Blackett, faltam 5 minutos para o jogo acabar e falta só um golzinho no placar para tudo ficar empatado. Barton, Bennett, bateu que é gol, gol! Saiu o gol de empate no final! Martelaram o coitado do goleiro até a bola entrar, Caio! E que ninguém reclame dele, Tiagão. Até agora ele estava fechando o gol. O problema é da defesa, está dando muito espaço. E ele deu sorte. A bola podia ter batido no travessão e saído. Cedric. Cedric. Deve ser o gol da vitória, Caio! Que zebra! E o resultado é justo. O time sabe das suas limitações. Aí, jogou no erro do adversário. Tiago, esse é um daqueles jogos que a gente vai falar por muito tempo. Deve ser o gol da vitória. Esse já nos acréscimos. Deve ser o gol da vitória.